Me tratou igual brinquedo Bebo do cair da noite até o dia amanhecer Só pra te esquecer, só pra te esquecer Bebo de dia e de noite, mas não volto pra você Mas não volto pra você E qualquer hora dessa de tanto eu beber Eu acabo te esquecendo de tanto lembrar você Deixa eu te dizer Eu já não sei se bebo pra lembrar ou pra esquecer Só pra te esquecer, só pra te esquecer Bebo de dia e de noite, mas não volto pra você Mas não volto pra você Só pra te esquecer, só pra te esquecer Bebo de dia e de noite, mas não volto pra você Mas não volto pra você Bebo de dia e de noite, mas não volto pra você Obrigado.